E agora mudou, não é mais hiena, agora é o Coringa da Amazonas, da Amazônia, Coringa da Amazônia Oficial, coloca aí o, isso, acabou-se a hiena, o que tem de perfil falso, dizendo que é hiena e não é, pronto, se lascou todo mundo que fez, não tem nenhum mais dele, é, arrombou-se, Coringa da Amazônia Oficial, só tem esse, pronto, agora é o dele, só tem esse, mas agora, 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 agora eu, peraí, olha para mim, e aí, agora me deixa trabalhar um pouquinho também, viu? É, Lix, ou tu resolve, faz o seguinte, olha, faz o seguinte, vai no banheiro, vai no banheiro, leva ele no banheiro, vai dar uma aguinha a ele, uma aguinha, vai dar uma aguinha a ele, vai, leve ele, vai, eu preciso tocar o programa, vai, pronto, vai, vai, dê um rivotril a ele, aqui, 30 doses, vai, pronto, vai tomar uma aguinha, vai, vai, meu filho, meu coto, vai, vai, ele é doido, gente, é a mesma doença do Coringa, assista um filme, eu não estou ganhando nada do filme, não, mas assista que você vai me dar razão, o cara era pirado assim, meu medo é quando ele começar a matar a gente aqui dentro, é, ele vir para cima de mim, ele está arrombado, é, o Coringa Boi tem isso, é, e no filme ele mata o apresentador, olha, entra mais não, viu, filho, aqui, entra mais não, é mesmo, Elis, eu assisti o filme, no final ele mata, dá um tiro na cabeça do apresentador, meu Jesus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, está repreendido no nome de Jesus, antes a mãe dele morrendo do que eu, oxê, e aí? Eu não entendi, mas tudo bem, deixa para lá, é uma trilha de suspense, muito bem, só quem ouviu foi ele, que não vira.